É isso aí, gente, vamos para mais um Fala Terracos, e hoje falando de série vamos falar de Rita, exatamente, Rita mudou com a sua quinta e última temporada pela Netflix, é, lembra, ela sumiu, né, quer dizer, foi até a quarta temporada, levou quase uns dois anos para a última temporada para aparecer, mas veio porque os fãs e todo mundo ali ficou enchendo o saco da Netflix para mais uma temporada, e ainda bem que veio, porque é a última temporada e a história teve um final, o que às vezes não acontece na Netflix, porque ela simplesmente corta a história, tchau, 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 e que se dane a quem é o seu assinante. Ah, é isso aí, mas vamos lá, Rita na sua quinta temporada, né, vem tudo ali armado para o seu grande final. Bom, agora a Rita e o Yurts, elas têm uma escola numa cidade pequena lá da Dinamarca, né, e também têm os seus problemas com os pais, com os alunos e com os familiares, afinal, né, Yurts fica muito mais na escola do que em casa, e isso prejudica a relação, o casamento dela com o Yuf. Já a Rita volta a ter Rasmus, o nome é Rasmus, do seu lado, e seu filho Iep volta para casa. E outros conflitos, né, outros conflitos é muito bom, né, outros conflitos acontecem, que transformam ali a vida de Rita, e ela começa ali a pensar em tudo o que ela fez, e até colocar em questão se vale ou não a pena continuar como professora. Bom, a série se passa na Dinamarca, e apesar de ser um país rico, a série mostra, né, a trama mostra, que os conflitos de pais, alunos, professores, dos colégios, são os mesmos, independente do local, ou seja, parece que educar no mundo é uma coisa bem complicada e difícil. Ou seja, os mesmos problemas, os mesmos clichês, em toda parte, independente de país, língua e tudo mais, não parece mudar. O que será isso, né, por que será que educar é tão complicado, e não é visto como algo tão importante no mundo inteiro? Parece essa questão deixada pela série também, né, a gente acha que é só aqui em nosso país, mas parece que também na Dinamarca tem alguns impensílios também, e talvez em toda parte do mundo, ou seja, a educação é muito complicada mesmo para ali seguir o equilíbrio. Bom, tirando isso, a série é muito bem escrita, a direção é competente, o elenco está ótimo nos seus papéis, e tudo combina ali, né, para um final coerente. Nessa temporada, a Rita está mais introspectiva, mais sensível, mas não deixa o seu lado rebelde e o seu lado politicamente errado de fora, muito pelo contrário. Isso continua a atuação, e isso que faz o sucesso da série, do que ela fala, do que ela pensa, mas de repente, em muitos momentos, ela não foi uma grande mãe, né, errou em muitas coisas com os filhos, talvez, mas como professora, como atuante, para fazer que a escola seja um ambiente perfeito para os alunos, ela sempre lutou para isso. E como eu falei, é a última temporada, né, terminou, e tem um final muito bem sensível e coerente. É isso aí. Para quem não viu ainda, não curtiu, pode ali assistir as cinco temporadas, são 40 episódios no total, que vale muito a pena entender ali todo o processo de Rita, e quem é professor ou quem não é, também, passar e ver ali os momentos do que é uma educação, principalmente, fora do nosso país, e que, porém, né, tem os mesmos problemas que aqui. É isso aí. Rita, uma ótima opção, sobre science e muitas outras séries da Netflix, e vale a pena ser vista. É isso aí. Até o próximo Falaterracos. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente volta a qualquer momento com mais Falaterracos e tem os piradelos às quartas e aos sábados. É isso aí, gente. Até o próximo Falaterracos.